Música O mercado orgânico de milho no Brasil representa menos de 0,5% da produção nacional. Mas encontra-se em franca expansão. No quadro Janela Rural, conheça esse sistema de produção que não utiliza insumos químicos e nem agrotóxicos e que respeita o meio ambiente e a saúde do consumidor. Música Um segmento em crescente expansão conta com mais uma empresa licenciada da Embrapa na comercialização de sementes orgânicas de milho. A Grãos Orgânicos, sediada em Fortuna de Minas, na região central de Minas Gerais, vem disponibilizando a variedade de milho BRS Caimbé, com foco no mercado brasileiro de produtos orgânicos. A empresa que comercializa sementes tem a certificação do IBD, Certificadora Brasileira de Produtos Orgânicos. Os processos de produção e multiplicação das sementes da variedade BRS Caimbé seguem as diretrizes da Instrução Normativa 46 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que por sua vez estabelece o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção. Todo o sistema de produção do milho BRS Caimbé é orgânico, desde o preparo do solo até o armazenamento das sementes. A tradição da fazenda na produção orgânica vem de longa data, desde a década de 1990. Nós estamos aqui na Fazenda da Mata, cuja sede vocês vêm aí, é de 42, nossos 42. Esta fazenda, nós temos um vínculo familiar muito forte, porque ela vem de seis gerações na nossa família, o que é uma coisa relativamente incomum. Nós aqui temos um cuidado muito grande de preservação, como os nossos pais e avós tiveram, em função dessa história muito rica. Estamos aqui há 150 anos. Isso nos levou realmente, como uma decorrência quase que automática, à cultura, à agricultura orgânica. Nós estamos na agricultura orgânica já certificados há cerca de 15 anos. E hoje produzimos sementes de milho e de feijão de coco, que são sementes orgânicas. O analista do escritório de Sete Lagoas da Embrapa Produtos e Mercado, Marcelo Dressler, diz que o produto é diferenciado, sendo o primeiro licenciamento da Embrapa para a produção e comercialização de sementes de milho com foco na produção orgânica. Eu acho interessante relatar um pouco dessa aproximação do senhor Carlos Tomás, da empresa Grãos Orgânicos, com a nossa unidade, até culminar com essa parceria, que é o licenciamento de cultivares de milho orgânico da Embrapa. Que é justamente a modalidade, ou processo, através do qual a Embrapa autoriza produtores de sementes, credenciados perante o Ministério da Agricultura, para atuarem com cultivares desenvolvidos pela Embrapa. E é interessante que o empresário, o produtor de sementes, ele tem essa perspicácia, o conhecimento também desse mercado. E isso justamente a Grãos Orgânicos trouxe para nós. Por exemplo, para quem produz um leite orgânico ou uma carne orgânica, utiliza também o milho orgânico. Para produzir o milho orgânico, por sua vez, há necessidade de sementes de milho orgânica. E nesse processo que nós entramos, junto com a empresa Grãos Orgânicos. Então, é uma oportunidade, sim, que está se caracterizando cada vez mais no mercado brasileiro. Ainda podemos chamar de nicho, sim. Provavelmente, a regionalização seja o melhor meio também de atuar nesse mercado, com cultivar adaptado para cada região, para cada perfil de produtor de grãos de milho no sistema orgânico. Então, havendo outros interessados ou outros locais que possam ser desenvolvidos, a Embrapa está disponível para conversar a respeito, para dialogar, visando, obviamente, fornecer esse elo da cadeia, que são as sementes orgânicas também através de parcerias. A cultivar de milho BRS Caimbé foi lançada pela Embrapa em 2010, apresenta ciclo precoce e é recomendada para as condições de safra e safrinha. Em ensaios conduzidos pela Embrapa, apresentou produtividade média de mais de 6.500 quilos por hectare em sistemas de produção convencionais com o uso de insumos. Acompanhe agora os principais desafios para se produzir uma semente de milho no sistema orgânico. Saiba ainda como lidar com as principais pragas e plantas espontâneas da cultura, além de ficar por dentro das dicas de adubação do solo. O resultado vem sendo muito satisfatório. Os principais desafios para se produzir grãos de forma orgânica, na visão do pesquisador Walter Matrangulo, da área de agroecologia da Embrapa Milisurgo, são os processos de adubação do solo e as etapas de controle de plantas espontâneas. O pesquisador acompanhou o plantio da variedade BRS Caimbé, em uma área de 60 hectares, na propriedade da empresa licenciada para a produção de sementes. Segundo ele, um dos diferenciais da fazenda é a presença de matas nativas, que contribui com agentes de controle biológico de pragas na cultura comercial. O relevo acidentado ajuda também na preservação do patrimônio genético da cultivar, dificultando a polinização com cultivares transgênicas de milho. A área da fazenda Mata, que produz o BRS Caimbé, é uma área muito privilegiada. Ela tem em seu entorno muitas matas de cerrado que têm uma biodiversidade muito grande e que contribuem com esse fornecimento dos serviços ambientais de controle biológico natural. A propriedade que quer fazer a produção orgânica, ela, às vezes, por não ter essa condição ainda de presença de matas e do fornecimento dos serviços ambientais, ela, por vezes, precisa lançar a mão de insetos que são agentes de controle biológico produzidos em laboratório. No caso do milho, importantíssima a presença do tricograma, que é uma vespinha que já é comercializada em biofábricas. E ele tem esse papel de controlar a população da espodóptera, a lagarta do cartucho, no início. Então, ele atua controlando a população de lagartas jovens. Ele elimina o ovo e impede que a lagarta nasça. Em toda propriedade, tem a condição da fazenda da Mata, cercada por matas. Outro desafio na produção orgânica é o processo de adubação. Deve-se conhecer os níveis de fertilidade do solo e fazer as devidas correções, usando os adubos permitidos pela legislação orgânica. A produção orgânica de milho, ela depende, fundamentalmente, de uma qualidade de solo. Se a fertilidade for muito baixa, a gente vai ter uma baixa produtividade. No caso de áreas onde não se conhece a fertilidade, é fundamental uma análise de solo para identificar os gargalos de nutrientes. Alguns dos nutrientes mais importantes são fósforo, potássio e o nitrogênio, fundamental. Em alguns casos, é possível fazer a adubação no solo com os compostos orgânicos e, por vezes, é utilizada a aplicação foliar, urina de vaca e alguns outros adubos foliares permitidos pela produção orgânica. Então, é importantíssimo que se conheça essa realidade da fertilidade do solo para que a gente não tenha frustrações na produtividade. E o solo depende também dos micro-organismos de solo, que contribuem para o aumento dessa disponibilidade de nutrientes. Então, é importantíssimo também que a gente tenha condições de solo favoráveis. E o plantio direto tem esse papel de favorecer a disponibilização de nutrientes, fornecer um ambiente mais adequado para os micro-organismos de solo trabalharem, além de reduzir a perda de água por evaporação. Então, são vários benefícios e grande o desafio do plantio direto. O técnico Virgínio Gonçalves, da Embrapa Milisorgo, explica que as plantas espontâneas devem ser controladas de forma que não interfiram economicamente na produção do milho. A equipe vem obtendo sucesso na condução das lavouras. Um dos maiores desafios que temos hoje para obter sucesso no sistema de produção de milho orgânico é o controle de espontâneas, mantendo sua população abaixo do nível de dano econômico. Aqui você pode observar que nós tivemos um bom controle de plantas espontâneas, ainda há boa cobertura no solo, não afetando sua produtividade, nem tampouco a colheita mecanizada. Mesmo com todas essas dificuldades, a produção das duas últimas safras vem se mostrando muito satisfatória, como nos revela o pesquisador Walter Matrangulo, da Embrapa Milisorgo. O que eu estou percebendo aqui é que o estande está muito bom e a grande maioria das plantas tem mais de uma espiga, o que sugere que a gente vai ter uma boa produtividade de sementes aqui, de milho, nessa área aqui. A 40ª Expo Inter foi lançada com um grande estilo em Porto Alegre. Para comemorar 40 anos da Expo Inter no Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio, a maior feira agropecuária da América Latina foi lançada no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. A cerimônia contou com a presença do governador do Estado, José Ivo Sartori, que lembrou o quanto o agronegócio representa para a economia do Rio Grande do Sul. Além do governador, participaram diversas autoridades, entre deputados, secretários de Estado e dirigentes das entidades promotoras da 40ª Expo Inter. A feira acontece de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E fica o convite para conhecer também o espaço da EMATER. O Quilo Vivo do Boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,75, com queda de 0,84%. O Quilo Vivo da Vaca Parabate foi vendido a R$ 4,18, com redução de 0,71%. O Quilo Vivo do Cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 5,86, com aumento de 1,38%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,29, com elevação de 2,81%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,12, com queda de 1,75%. A seguir, conheça o processo de produção artesanal do açafrão, da colheita ao processamento. Nós já voltamos! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto